Quem mora no Jardim Atlântico, em Araçatuba, tem motivos de sobra para estar preocupado, viu? O bairro foi o campeão de casos de dengue em 2017. Mas as outras regiões da cidade não estão livres da doença. Aliás, toda a população precisa ficar atenta se quiser evitar uma epidemia este ano. Um bairro em alerta. Quem mora no Jardim Atlântico 1, em Araçatuba, tem motivos de sobra para estar preocupado. O bairro registrou a maior incidência de dengue na cidade em 2017. Foram seis casos. Flávia mora aqui com a família. Em três anos, ela já contraiu duas vezes a doença. Horrível. Deus me livre. Dengue nunca mais. Porque dói demais. É perigoso, né? Mata. Não é difícil descobrir o motivo que leva o Atlântico a liderar a lista de casos de dengue na cidade. Lixo acumulado, mato alto e até pneus jogados nas ruas. Um prato cheio para o mosquito transmissor da doença. Com certeza é preocupante por causa da saúde mesmo, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Pelo menos na minha rua já me falaram que teve dois casos já. De acordo com o último levantamento feito pela prefeitura de Araçatuba, 96 casos de dengue foram registrados na cidade em 2017. Além do Atlântico 1, a doença também foi diagnosticada em outros 53 bairros da cidade. Também chamam atenção, pelo elevado número de notificações, os bairros Castelo Branco, Ilda Mandarino e Aviação. Todos com cinco casos registrados no ano passado. Vale lembrar que o mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável por transmitir a febre amarela. Por isso, todo cuidado é pouco. E notificar as autoridades em caso de confirmação da doença é fundamental para o combate ao mosquito transmissor. Muitos já acham que sabem todos os sintomas, então já acham por conta própria que está com dengue, então não procuram uma unidade de saúde. E isso está muito errado, a gente tem que estar passando pela unidade. Vai ser notificado para que a gente possamos estar podendo deslocar a equipe e fazer o trabalho. Se no ano passado a preocupação era no bairro Atlântico, na zona norte da cidade, esse ano os endereços são outros, viu pessoal? Segundo o Lira, levantamento rápido do índice de infestação por Aedes aegypti, os bairros com maior infestação de larvas do mosquito estão na zona leste. A gente separou aqui para vocês um telão com os bairros. Então, vamos lá, os bairros com maior infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti foram Vicente Grosso, Jardim Paulista, Jardim Pinheiros, João Batista Botelho. Tem mais bairros, vamos para o próximo telão. Aqui a gente vê Arassatuba G, Novo Muarama, Ilda Mandarino e Alvorada. Bom, esses bairros, eles atingiram a marca de 23,5% de incidência do mosquito nos imóveis. Ou seja, a cada 100 imóveis, tem 23 larvas do mosquito. A cada 100 imóveis tem 23 larvas do mosquito. Bom, na média, Arassatuba apresentou 13,4%, o maior índice levantado nos últimos anos. O máximo que o Ministério da Saúde considera tolerável é um imóvel com larva em cada 100. Ou seja, o número é alarmante.